Mensagem de Nossa Senhora de Anguera, do dia 20 de fevereiro de 2021, e ela vem e nos diz, os inimigos de Deus se espalharão por toda parte. Mas ela também traz uma mensagem de esperança e de paz para a nossa vida, quando ela vem e nos diz, o amor à verdade é a certeza da vitória do povo de Deus. O amor, o amor a Deus, o amor à humanidade, o amor à Sagrada Escritura, à verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor à oração, ao Santo Rosário, é aquilo que vai nos aproximar e dar a vitória ao povo de Deus, o povo fraterno, através de Nossa Senhora a cada dia. Que Deus lhe abençoe, abençoe a tua vida, muito prazer a você que não me conhece, eu me chamo Jorge, e você está no canal Servos de Maria. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, que a graça do Senhor esteja no teu coração, com o amor de Maria, mais uma vez, nosso Senhor permite que Nossa Mãe venha falar conosco a cada momento, a cada mensagem de Anguera, ou a cada mensagem que Deus permite que Nossa Senhora traga em outros lugares, tanto do Brasil, quanto do nosso mundo. que Deus possa continuar com a tua misericórdia, permitindo que Nossa Senhora venha nos alertar e venha nos ensinar como buscar o verdadeiro amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E para buscarmos esta mensagem, para buscarmos esta união com Cristo Jesus, eu te convido a marcar a tua vida com o sinal que nos une à fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, iniciamos em oração e vamos permanecer, mas antes de lermos a mensagem, eu te convido a se inscrever no nosso canal, já deixar o teu like e compartilhar, para que mais irmãos e irmãs católicos possam conhecer as mensagens de Nossa Senhora de Anguera e também te convidar para participar da nossa promoção 10.000 Servos de Maria. Quando chegarmos a este número, vamos sortear para os inscritos do nosso canal uma imagem de São Padre Pio e junto da imagem um Santo Terço, para que possamos juntos rezarmos e intercedermos pela humanidade e pelo amor de Cristo Jesus através da Virgem Maria. Recado dado, meus queridos irmãos e irmãs, nos ajude. De coração, ajude ao canal e à família Servos de Maria. Bem, vamos lá para receber a mensagem de hoje, muito importante, que Nossa Senhora vem revelar através do confidente Pedro Regis. Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida no dia 20 de fevereiro de 2021, em Anguera, na Bahia. Queridos filhos, estáis atentos para não ser desenganados. O demônio quer afastar-vos do caminho da verdade, mas vós podereis vencê-lo pela força da oração. O amor à verdade é a certeza da vitória do povo de Deus. Acolhei o Evangelho. Sede fiéis ao verdadeiro magistério da igreja do meu Jesus. Os inimigos de Deus se espalharão por toda parte, semearão a discórdia na igreja, e os meus pobres filhos beberão o cálice amargo da dor. Sede corajosos, não recueis. Quem está com o Senhor jamais experimentará o peso da derrota. Viveis no tempo das grandes tribulações, mas permanecei firmes no caminho que vos apontei. Vós não estáis sozinhos. Meu Jesus está ao vosso lado. Esta é a mensagem que hoje vos transmito, em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido, reuni-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Que a graça de Deus esteja no teu coração, com o amor de Maria. Que Nossa Senhora possa abençoar a tua família. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, a mensagem de Nossa Senhora pode trazer um pouco de medo aos nossos corações. Os inimigos de Deus se espalharão por toda parte. Isso já vem acontecendo. E semearão discórdia na igreja. E os pobres filhos beberão a dor. Meus queridos irmãos e irmãs, quando nós vimos as coisas erradas na Santa Igreja, nós começamos a sentir no coração a dor do erro daqueles que foram contemplados para guiar o rebanho à salvação. Mas ela nos diz, quem está com o Senhor jamais conhecerá ao peso da derrota. Jesus está conosco. Temos que caminhar no caminho que Nossa Senhora nos aponta a cada dia. O inimigo vai tentar nos enganar. Mas ela diz, para derrotarmos o nosso inimigo, Satanás, o demônio, somente aquele que caminha na verdade. Pois Jesus vem dizer, a verdade é que nos livra de toda maldição. A mentira caminha com o demônio. A verdade caminha com o nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade nos liberta. A verdade nos tira do pecado. Porque quando nós reconhecemos que somos pecadores e buscamos na oração, como Nossa Senhora vem pedir a cada dia, conseguiremos derrotar este inimigo. Ela nos convida a cada mensagem focarmos em oração. Nós já estamos repletos de tantas coisas malignas neste mundo, tantas profecias, tantas mensagens que colocam medo no fiel católico, mas nós estamos aqui hoje no canal Servos de Maria para dizer a vocês, não importa o que houver e o que acontecer da agora para a frente, mude de vida, busque a oração fraterna a cada dia. Porque Nossa Senhora vem dizer para derrotar o inimigo e vencê-lo somente pela força da oração. A oração vem a cada dia, no Santo Terço, nas tuas devoções, através da Eucaristia, da tua confissão, pedindo teu perdão a Deus a cada momento com um ato de reparação, um ato de caridade, doando a tua vida ao próximo. Esta é a oração que Nossa Senhora pede de cada um de nós, esta é a oração que alegra o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós queremos mudar, se nós queremos receber e nos prepararmos para toda esta guerra que há de vir, somente na força da oração, somente na força e caminhando com aqueles que querem ser do Exército de Nossa Senhora. Não adianta, se nós não mudarmos e caminharmos da agora para a frente, através da oração, nos fortalecendo a cada dia, nós não conseguiremos derrotar o nosso inimigo. Porque nós estamos vivendo um grande tempo de muitas tribulações, mas somente na força da oração podemos permanecer firmes. Porque ela vem nos dizer, vós não estáis sozinhos, meu Jesus está ao vosso lado. Aquele que caminha com Cristo Jesus é mais do que vitorioso, irá receber a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Salve Maria! São Padre Pio rogai por nós que seja adorada e glorificar a todo momento Jesus no Santíssimo Sacramento. de pinto! Rápido Muxta